Na novela Marisol, capítulo do dia 31 de maio, quarta-feira, Sofia solicita a Totó que traga Marisol até a casa de Maria Bonita. Ao se encontrarem, Marisol e Rodrigo compartilham um momento emocionante e trocam beijos. Marisol então pede a Maria Bonita que lhe devolva sua filha. Mariana, ao testemunhar Sandra beijando Raul, fica extremamente irritada. Como consequência, Maria Bonita parte uma garrafa na cabeça de Rodrigo, o qual desmaia. Em meio a confusão, Maria Bonita foge do local. Com o tempo, Rodrigo recupera a memória e se reconcilia com Marisol. Mimi confessa a Larry que ainda nutre amor por Chico. Por sua vez, Osmar solicita mais dinheiro a Mário. Fique por dentro do que vem por aí da novela Marisol. Se inscreva em nosso canal Resumo Online da TV. Deixe o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações.